E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Continuando aqui do hospital Carlos trouxe o Dio aqui e nós vamos procurar uma vacina Para ela Vamos ver o que a gente encontra por aí Procurando itens galera Olha, mais um spray, devia ter guardado aquele Essa florzinha do reset Está em tudo que é lugar Não sei qual seria a representação dela Já vi ela no 2, já vi ela no Lá no reset, tem bastante dela Bom, aqui é o seguinte Eu gostaria de um mapa Não queria olhar esse mapa aqui Mas não vai ter jeito O caminho é esse E eu sei que não tem coisa boa por aí Enquanto é zumbi a gente encara O problema é quando vem outras coisas E aí, joga a perninha no chão Não pegou, cara, não era para pegar não Pisa nele, Carlos Ah, mano, deixa eu ver, cara Já deve ter um aqui atrás, né Deixa eu ver Tem não, tem não Eu vou eliminar logo Eu não tenho tempo para isso Ah, ele é brabinho, hein Ah, dona Cadê? Não é nossa intenção gastar munição, né Pô, erva vermelha eu já tenho Tá vivo também? Tá vivo, cara Olha isso Muita sacanagem, né Isso Não garanto, não Temos munição Não muito Ficou nada aí Vamos lá, vai Ah, onde o que vai abrir isso aqui? A iluminação dos caras A iluminação estratégica Nada de erva, mano Só um rikun Beleza Não queria estar andando Pouca energia no lugar Cadê? Não tem nenhuma erva aqui Economizar meus sprays, né Montamos uma porta ali Tem um item ali Nossa, gente Isto tem muita embaixada Mostra Tem muita movement Um Tem muita 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 Por que motivo os zumbis não vêm? Por que motivo os zumbis não vêm? Tchau! precisar de um cartão negócio aqui não tá bom não vou falar pra vocês que eu não tô gostando ah 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 Claro que é um hunter Será que é, galera? Ah, mano, não era o que eu mordei Ah, eu tenho que matar o cara na bala Falar pra vocês que eu tô perdido Ah, uma safe Não tem mais nada Será que tinha uma chave aqui, eu não vi? Não, acho que não, né? Vamos gravar por cautela, né, galera? Acho que agora dá até pra encarar mais coragem Não quer dizer que tá melhor, não, velho Deixa eu ver, agora nós temos um mapa bacana aqui Sala de funcionários Rouparia Vou rodar tudo isso aqui Eu sei que o bichão vai vir aqui Tem como ele não vir Olha, ele matou muita gente aqui, velho Ou ele não matou? Na verdade, tá todo mundo vivo ainda É muita sacanagem esses caras Levantar, velho Levantar, velho Bom Não abre coisa pra gente Não abre coisa pra dia Pode não ser bom nessa volta, hein? Aqui tá fechado, né? Mas vamos pra lá Pra lá e... A frente Tem uma rouparia Corredor Que é pra cá o corredor Sala de treinamento Enfermaria Pro se enfermar Vamos tentar isso aqui Mano, o negócio aqui foi feio, hein? Não sei se eu abro ou não, galera Acho que eu não vou abrir Ele que vai entrar, né? Tá, né? Ah, eu gostei Ah, mano Sai daqui, galera O negócio aqui ficou bom pra mim, não Podia ter sido mais cauteloso, né? Que vacilo, hein, mano? Deixa eu ver aqui Se eu vou ter Uma senha aqui Pra ver esse cofre Tem, não Tem, não Tem, não Tá difícil, hein? Tá difícil Tentei guardar munição, mas Foi tão simples, não Opa Tá escondido aí, né? Aonde? Haha Bom Bom, vamos lá Aqui a gente já viu Que o negócio não foi bom pra eles Esse cara aqui deve estar vivo Mano, não vou mexer com ele não Mano Deixa ele aí Tem mais preocupação Pegar os itens Não pegamos nenhum documento novo Vamos ter que descolar um crachá Poderia estar até aí, ó Assim, cara Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, não esteja. Está doido, mano. Onde você pulou, velho? Fazer eu subir tudo de novo, cara. Puta de brincadeira mesmo, viu? Não estou muito seguro disso aqui não, galera. E aí, como é que eu vou ali? Onde eu saí, tá? Vamos lá, tem que subir de novo Sala de operações Pátio O que é essa chave? Chave do vestiário Onde é o vestiário? Entendi Tem que subir de novo Galera Hum Vou dar mais uma gravadinha Por precaução Onde é que eu tenho que ir? Cobertura Pá, pá, pá Escada Essa escada nos leva ali Rouparia Vamos ver se é lá, né? Opa Vai ser mais uma vez, olha só Não sei o que tinha aqui, mas eu quero pegar Cadê? Não era desse lado, pessoal Bom, vou editar, tá? Pra chegar aí E aí E aí E aí E aí Não é aqui onde é Aquela sala lá no fundo Não é aqui mortinho guardado o cara aí dentro chave não serve mais para me preparar porque acho que tem coisa em um flash metralhador e um granada de forte bicho será que ele é forte às vezes não é não mas não dá para tentar descobrir assim né galera gastando munição não vamos lá eu não vou nem tentar matar ainda bom vamos lá saiu daqui posto de enfermagem eu entrei no Mab a rouparia não abre porta trancada e eu preciso descer onde é mais fácil pelo corredor lógico vamos lá Que sala que eu quero abrir? Escada minha frente, porta lateral, sala de operações, acho que essas eu quero abrir primeiro Olha o Antidoto tá lá no cofre Ah, moleque Deixa ele vir agora Tomo atirando granada até umas horas Não sei se eu quero enfrentar ele não Bom, antes de sair a gente olha, vamos lá Saiu daqui, pá, sala de emergência, recepção Recepção E laboratório Tinha uma porta lá Eu vou tentar ir lá, galera O que precisa aqui do áudio? Não precisa achar uma fita então Abra de sesame é bacana, hein Gostei Bom, então vamos lá Não deu, vou entrar lá, vou ter que subir de novo Cara, que problema, hein Se eu encontrar um Hunter no meio do caminho Eu não vou saber o que fazer Infeliz, ele vai vir atrás de mim Certeza que ele vai vir atrás de mim Vamos lá, subi Esquerda a cobertura Não abre o resto O resto não abre Se eu encontrar ele eu jogo uma granadinha no chão E ver se dá pra fugir Bom, aqui Sala de funcionário Sala de funcionário É onde eu encontrei ele Posto de enfermagem e enfermaria Acho que é lá, né Aqui Qual que é a senha Não, cadê? Nove horário, três anti-horário Nove horário, três anti-horário Não Não Não, pô Fácil O que é isso? Carregador duplo de fuzil Só isso, mano Vamos combinar, né Fuzil O cara tá ficando Mala Não acredito que só tinha isso aqui, não Tá Ah, tem uma porta aqui Granadinha na mão, meu garoto Com certeza ele vai pular aqui, né O cara tá ficando 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 Tá triste, hein, cara Se esquiva dele Vai, levanta, tio Tá morto agora? Quis que vinha zoada, né Nem que é zoada, né A gente não sabe o tempo certo A gente não sabe o tempo certo O cara tá ficando o tempo certo Com certeza, né O cara tá ficando o tempo certo, né A gente não sabe o tempo certo, né O cara tá ficando O cara tá ficando O cara tá ficando Posso até Posso até o tempo certo, hein, mano, né? certamente tem essa sala essa tem um item ainda agora nós vamos lá no doutor então é isso vai mancar o louco pra lá rapaz minha rouparia sala dos armários vou salvar meu game galera porque eu não iria tem mais tem medo não tem isso aqui hospital em acho que dá até pra levar aquele spray agora já que não temos mais tem uma granada a mais né a gente vai sofrer um pouco deixa eu ver nadinha de granada nadinha cara nossa pistola de volta aqui nossa salvação ver se ela o que tinha aqui tranca simples tranca simples requer ainda é uma abertura complexa toda coisa pra dia se tiver um aqui já vamos tá arrumado por causa dele agora eu preciso ir lá no preciso ir lá no laboratório não é isso? eu vou colocar o barulho aqui cadê? será que essa cambada vai querer entrar aqui gente? E não é que vai Não é isso, é abrir aos poucos Mais um Entra, mano Bom, é o jeito mais simples que eu conheço Não é isso, não é? Aqui lá, tá buscando Bom pra nós Cuidadão Nada pra nós aqui, galera Só isso, mano Bom Se tiver alguma coisa pra enfrentar agora É só os Hunter Que não é impossível que tenha, né Olha, garota Agora eu tenho uma gravação All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard I'm the best biologist you'll ever meet You bedpan changing waste of a nursing degree Boa Toma cuidado aqui Esse cara tá morto Ah, Nicolai, né Depois eu leio, galera Eu vou ler tudo isso aqui Bom, daqui eu não quero muita coisa Quero essa erva aqui O que mais? Estamos aqui This is VRC chief Nathaniel Bard September 29, 11pm I am acutely aware That my time's running out And I hope and pray By making this recording And bringing the truth to light That I can restore Some small shred of honor To my name All of Raccoon City's suffering began With the release of a biological weapon Known as the T-Virus My employer, the Umbrella Corporation Engineered this virus And they ordered my team To develop a vaccine Which we did Now, I keep samples of this vaccine Here in my office The rest of it is stored underground But those sons of bitches Of the board They want to destroy it They don't want the world To know what they've done So they're trying to erase All evidence That the virus ever existed No, I'm not a fool I know they don't want me to Well, now, Carlos You know that the company Is not a saint, right? I got you all along And she trusted me anyway Fuck! What do we have here? Is it here? The laboratory, guys Oh, the laboratory is just this, man All right, Jill Hang tight We have a vaccine for Jill Now, let's see if we can go back T, I got it Good, I'm heading your way Okay Be careful Be careful? Haha Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece Hey, man Oh, I got it Hey, man You think I can stay there? You think I can stay there? Just if I can kill you You're crazy, man I'm happy He came there O que é isso? Você vai estar bem, Jill. 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 Eu vou 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 estar bem, Jill. Agora, estão bem, Jill. Agora, agora, você vai estar bem, Jill. Vamos lá. 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 about as unknown. Vamos lá. Eu morri, quer ver? Eu morri não? Que sorte hein galera! Tá louco! Ah sim cara! Caraca velho! Isso parece um negócio real! Bom! Você vai em algum lugar? Você é certo! O que você acha que você vai fazer? A cidade está começando a ser microwavada! Vamos cara! Fala o governo! Diga-lhes que encontramos uma cura! Você estourou por tempo! Caraca velho! Eu vou em um lugar! Eu vou em um lugar! Eu vou em um lugar! Para agora! A cidade está segura! Não, não, não! Nossa mano! Eu acho que ela está sonhando né velho? Cadê minha? Você vai ter que matar o Carlos agora velho? De qualquer jeito né mano? Vambora Que louco Será que escapamos? Cuidado a todos los ciudadanos. El ataque en Raccoon City ocurre en apenas un horas. El pago es diseñado para eliminar todo material biológico. No te sirvias si permaneces... Oktober 1... No... No, no, no. Entra! O que foi? Bom pessoal, é o seguinte... Eu posso coletar aqueles negócios lá... E encontrar com o Hunter... O que foi? Pistola G8 mano... Minha rajada... O que muda da minha? Vou guardar a minha por enquanto... Acho que é a mesma coisa... Minha 12 está aqui... Vou levar mais um spray só por segurança... Vou levar mais um spray só por segurança... Valeu, deixa o seu like aí... Compartilha aí, beleza? Se inscreve aí no canal para dar uma força... Se você está gostando aí... Da gameplay... Acompanha a gente aí... Sempre vai ter mais vídeos aí, beleza? Um abraço...